Olá, investidor, interessados em Sanepar, quem está sofrendo aí, vendo a empresa lateralizar e se imaginando será que essa empresa vai subir mesmo, o que faz a empresa se manter nesses patamares baixos de cotação com um yield bom, com os dados contábeis, bons e com valor patrimonial acima de R$ 5,00. Vou tentar explicar isso aqui nesse vídeo. Aqui eu coloco a foto do nosso querido Luiz Barsi para iniciar, porque a Sanepar está no setor de saneamento, que é um dos setores indicados pelo Luiz Barsi, é um dos setores Beste, a gente tem um acrônimo aqui do setor Beste, que são bancos, energia, saneamento, seguro e telecomunicações. Todas essas empresas têm em comum uma geração de caixa constante, na estabilidade, nas receitas, são setores que permitem que isso aconteça. Nem todas as empresas dos setores são boas, mas esses setores acontecem estabilidade nas receitas, se tem estabilidade nas receitas, pode ter a possibilidade de ter estabilidade nos dividendos, e isso permite que as pessoas façam a sua carteira previdenciária para viver de dividendos, uma vez que a gente precisa de ter um pagamento constante para conseguir sobreviver, porque as despesas são constantes e crescentes ao longo da vida. Essa é a ideia do setor Beste, do nosso querido Luiz Barsi. Aqui é algo bem interessante no pagamento de proventos da empresa, a gente vai traçar uma reta aqui, a gente vai ver que a empresa paga dividendos crescentes, então de 2008 até 2019 pagou dividendos crescentes, teve uma pequena crise aqui em 2020, 2021, crise ética, crise política, enfim, várias coisas aconteceram, diminuiu o pagamento de proventos, mas a tendência da empresa é de aumento e aumento constante na lucratividade e no pagamento de proventos. Por isso a gente pode ver a empresa como uma empresa previdenciária, porque as nossas despesas em geral são crescendo ao longo da vida, e a gente tendo uma grande quantidade de ações que nos dê dividendos e proventos crescentes, isso pode ser muito interessante para a aposentadoria, e principalmente a constância de pagamento. Então, de 2008 a 2022, pagando proventos todos os anos, mesmo com crise aqui em 2020 e 2022, continuou pagando proventos em quantidade relativamente alta, a gente desconsidera aqui em 2022 porque o gráfico ainda não terminou, então vai ter aqui, vai provavelmente aumentar essa barra aqui e vai ficar com um provento interessante também. Imagine se continuar esse movimento aqui, e quanto que a empresa não vai pagar de proventos daqui a 10, 20 anos. Então, uma boa empresa para a previdência, uma vez que paga proventos crescentes e constantes ao longo do tempo. Aqui o gráfico do yield histórico da ação, a média de 6,55%. A gente vai ver aqui que no histórico dificilmente a empresa passa de 6% no yield, a gente vai ver aqui que o que jogou a média para cima foi esse 15,52%, e o BAS recomenda um yield acima de 6%. Então, dificilmente a ação passa de 6% no yield e ainda ela distribui juros sobre capital próprio, porque ainda tem um imposto, então ainda fica bem menos de 6%. E pensando nisso, por que a Luiz Barsi e o Barsi acabam recomendando a Sanipar? Porque eles não veem esse yield aqui, esse yield aqui é baseado na cotação do momento da ação. Mas quando a ação está caindo, que nem cai agora, eles pensam em comprar nesse momento, no momento que a ação está caindo, está desvalorizado, para pegar proventos maiores no futuro. E aí não é o dividend yield atual, o dividend yield on cost, o dividend yield baseado na cotação que pagou. Então, por exemplo, se a empresa que está com o payout atualmente na faixa de 30% passar para 50%, os proventos, o yield on cost pode passar de 10%. E aí a coisa fica bem mais interessante. A gente sabe que o Barsi mesmo fala que ele enxerga quilômetros na frente. A gente olha só esse gráfico, não parece tão atraente em relação aos dividendos. Mas, comprar nesse momento pode ser sim uma boa alternativa. Provavelmente por isso que a Luiz Barsi esteja recomendando uma boa alternativa em relação aos proventos. Quem sabe um yield on cost acima de 10%, o que é fantástico. Aqui tem uma informação muito importante, que poucas pessoas estão atentas a isso. Em 2017, 2018, o payout era de 50%, anteriormente também. E a empresa reduziu o payout. O que é o payout? O percentual do lucro distribuído aos acionistas na forma de proventos. Então, os proventos foram, vamos dizer assim, de certa forma represados em 2019, 2020 e 2021. Se a gente pegar aqui a barra de proventos, que os proventos distribuídos em 2019, ela já está alta. Então, seria mais alta ainda e 2020 e 2021 mais alta ainda. E já existe proposta de aumentar o payout da empresa para 50%. Então, eu que comprei a ação na cotação baixa agora, pode ser que no futuro eu receba um dividendo um cost acima de 10%. É por isso que eu estou examinando e procurando a ação e tentando entender para ver se isso vai acontecer ou não. Aqui a gente vai ver que já tem proposta de yield de 50%, que é uma alta da empresa. Mas, por enquanto, ainda não fiquei sabendo de nada sobre esse payout de 50%, que permitiria o yield subir para mais de 10%, talvez. A gente vai ver aqui os dados contados, a receita líquida da empresa sempre crescendo. Então, se a receita líquida sempre cresce, abre margem, caso a empresa tenha uma margem boa de lucratividade, abre margem para pagar dividendos crescentes também. Então, isso aqui poderia ser, se tem uma receita e tem uma receita crescente, uma margem constantemente boa, como o que acontece na empresa, permite que os dividendos sejam pagos de forma crescente, a empresa aumenta o valor patrimonial, enfim. Uma ação seria um case bom para a aposentadoria, e é provavelmente por isso que o Barsky gosta tanto da ação. A gente vai ver o lucro da empresa, a gente vai ver que segue uma trajetória ascendente também na lucratividade. A gente teve aqui o período de Covid, crise hídrica, várias coisas acontecendo aqui nesse período aqui de 2020 para 2021. Então, não é comum a empresa cair na lucratividade, mas caiu aqui e logo se recuperou. Então, a gente vai ver aqui, em 2021, a empresa recuperando a lucratividade, e agora uma coisa que começou a preocupar, a gente não está com crise hídrica a mais. Crise política continua, mas não é algo novo, enfim, não apareceu algo novo, e a empresa deu uma queda aqui na lucratividade. Eu vou tentar explicar por quê, qual que é esse movimento. A gente vai ver aqui que o resultado financeiro da empresa vem impactando negativamente, a empresa tem uma dívida relativamente grande, o aumento dos juros faz com que a empresa tenha as mais despesas financeiras e acaba reduzindo a lucratividade. A gente sabe que o juros nunca teve tão alto, então vai impactando e vai continuar impactando por algum momento a lucratividade da empresa. E algo aqui bem interessante que são os investimentos da empresa, que aumentaram bastante. Então, a empresa está investindo mais, e a empresa investindo mais, que cai um pouco da lucratividade, mas é por um bom motivo. A gente sabe que o investimento hoje é receita amanhã, então a empresa pode continuar a trajetória de aumento de receita. Também o investimento pode traduzir em melhoria de margens, enfim, em várias outras coisas. Então, essa queda pequena que teve na lucratividade já está bem justificada. A gente vai verificar em relação aos investimentos da empresa, a gente vai ver que no segundo trimestre de 2022, houve um aumento significativo nos investimentos foram 411 milhões de investimentos. e se a gente comparar ano a ano, estava em 2,93 milhões de investimentos. Aumentou bastante. E os investimentos principalmente em esgoto. A gente vai ver que o investimento em esgoto estava de 136 milhões e passou a 217 milhões. Então, o que justifica aí a baixa nos resultados foi a decoência de investimentos em especial em relação a esgoto. A gente vai ver que, por exemplo, na água teve até um decréscimo pequeno nos investimentos, teve aqui uns outros investimentos também que aumentou bastante, mas o pesado mesmo ficou aqui no investimento em esgoto. A gente vai ver aqui que na série histórica o CAPEX da empresa nesse segundo trimestre de 2022 nunca teve tão alto, bem maior que toda série. E a empresa vem aumentando desde aqui de 2020 os investimentos. Isso pode se traduzir em bons resultados no futuro. Então, além de bons resultados que a empresa tem atualmente, a empresa está investindo para ter melhores resultados ainda no futuro e sem perder muita lucratividade. No último trimestre perdeu a lucratividade, mas não foram perdas tão significativas. A empresa segue crescendo de maneira interessante. Então, vamos entender o que fez aumentar os custos da empresa. A gente tem principalmente despesas com pessoal, crescimento de 15,4% das despesas pessoal. E a gente vai ter aqui acordos coletivos de trabalho. A gente vai ter aqui um reajuste de 10,8% do acordo coletivo de trabalho, mais outro reajuste de 6,22% decorrente também de acordo coletivo de trabalho, indenizações trabalhistas, enfim, a empresa vai justificando aqui também. A gente vai ter aqui materiais, a crescima de 37%, a empresa dá a justificativa dela. Uma coisa importante aqui, que a gente consegue entender bem, aumento nos custos de energia elétrica, aumentou para todo mundo. Serviço de terceiro, depreciações, amortizações, perdas, enfim. E aqui também algo bem importante, que é a provisão de contingência, que impactou bastante. Teve um aumento de 3.042% na provisão para a contingência, porque uma possível perda de uma ação civil no valor de 24 milhões, a empresa já está provisionando isso. Então, isso aí está impactando negativamente nos resultados da empresa. Aqui eu fiz um pequeno ranking no Status Invest, comparando Sanepar, Copaz e Sabesp. Sanepar saiu primeiro em todos os critérios que eu coloquei aqui. Destaque aqui no yield, tem um yield bem maior aqui, por exemplo, que da Sabesp, e maior do que a Copaz. O preço sublucro, os indicadores mais importantes do mercado financeiro, quanto menor, melhor. A gente vai ver que ela está com um preço sublucro bem menor do que a Copaz e a Sabesp. Saísse muito bem nisso. O preço do valor patrimonial, a ação sendo negociada muito abaixo do valor patrimonial, apenas 67% do valor patrimonial, e melhora também que as concorrentes. A gente tem uma margem líquida bem interessante de 20%. E uma coisa que aconteceu ultimamente na empresa foi o aumento do endividamento. Mas se comparar com a Copaz e com a Sabesp, a empresa também está melhor em critérios de endividamento, em especial aqui, dívida líquida sobre ebítida e dívida líquida sobre ebite. Eu fiz questão de pesquisar especificamente sobre endividamento, dado que a empresa aumentou o endividamento no último trimestre, mas ela ainda está bem melhor do que os pares. E outra coisa interessante também é o crescimento dos lucros nos últimos cinco anos. A empresa aumentou aqui os lucros nos últimos cinco anos, enquanto a Copaz e a Sabesp reduziram a lucratividade.